Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um tutorial do nosso canal e a gente vai hoje ensinar como desenhar uma boca de uma forma simples. É uma boca fechada, não trouxe muitos modelos, portanto se você quiser ver como desenhar a boca em outras posições ou aberta, pode deixar aqui nos comentários. Bom, pra gente começar, a gente precisa se lembrar que cada pessoa tem um estilo de boca, né? Nem todos nós temos os mesmos traços, por isso é sempre importante se lembrar disso na hora de fazer o seu desenho. É importante a gente lembrar também que aqui eu tô ensinando partindo do meu estilo, né? Da estrutura do meu estilo de desenho e não necessariamente o seu estilo de desenho vai ser o mesmo que o meu, porém, alguns estilos, seguindo essa estrutura aqui, você consegue fazer e vai ficar bem bacana. Bom, eu fiz aqui um esboço só pra gente se localizar, né? Na onde que vai ficar a nossa boca. A nossa boca, num desenho padrão, ela vai se localizar ao meio, né? Do espaço entre o nariz e o queixo. Porém, né? Você pode, dependendo do seu estilo, colocar numa outra divisão, mas ela fica ali entre o nosso nariz e o nosso queixo. E eu coloquei ali a largura. A largura da nossa boca, ela costuma ser um pouquinho maior que a largura do nosso nariz. Lembrando também que isso vai depender, né? Da estrutura do seu rosto. Bom, como vocês podem ver, eu já desenhei três círculos ali na onde vai ser a nossa boca. Eu me orientei pelas linhas guias do nosso rosto, né? Depois vão ser apagadas. E eu coloquei no lábio superior dois círculos e no lábio inferior um círculo. Esse é um dos jeitos de desenhar uma boca, né? Depois eu vou ensinar um outro jeito, onde a gente vai mudar um pouquinho a nossa estrutura. Com os círculos que a gente desenhou, a gente agora vai se orientar em como vai ficar o nosso lábio superior e inferior depois, né? Na junção do lábio superior e inferior, a gente tem uma linha que ela fica bem marcada. A minha dica é que você sempre faça essa linha marcada, né? E as outras você não precisa deixar desenhada por completo. Como eu já falei no vídeo de como desenhar nariz, no nosso rosto a gente não precisa desenhar todas as linhas. Algumas a gente só insinua e completa ali, finaliza com a luz e a sombra, na hora de pintar e tudo mais. Esse primeiro modelo que eu desenhei pra vocês, eu quis deixar o lábio superior mais cheio e o inferior um pouco mais fino. Agora eu vou ensinar pra vocês um outro jeito de desenhar, onde a gente vai dividir o nosso lábio superior em três círculos, tá bom? E não apenas em dois. A gente vai desenhar um círculo central, usando a nossa linha guia ali, bem aonde tem a junção das duas linhas guias. E depois a gente vai desenhar dois círculos de cada lado, né? Se não um de cada lado. E dois círculos pro lábio inferior, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse outro jeito eu acho mais fácil pra quando a gente quiser marcar aquela depressãozinha que a gente tem entre o nariz e a boca, né? Que algumas pessoas têm mais salientes e outras não. Então, quando eu quero deixar mais marcadinha essa depressãozinha que a gente tem, eu costumo fazer essa voltinha e utilizar esse modelo. E aí vai, né, de qual você se tapita melhor e consegue desenhar a estrutura da boca de um jeito mais fácil. E lembrando também, né, não precisa desenhar todas as linhas, algumas você só deixa insinuado, tá bom? Bom, e aqui eu vou desenhar uma terceira boca, mas eu vou estar usando a estrutura ali da primeira, né, que a gente fez. Só vou desenhar um pouco diferente pra ajudar vocês a entenderem aí como é que vocês podem fazer essa depressãozinha entre o nariz e a boca se vocês forem usar o primeiro modelo e não o segundo, tá bom? Lembrando que, dependendo do seu traço, fica muito interessante, então, marcar a linha que mostra a junção entre o lado superior e inferior e deixar as outras mais, né, insinuadas. Se vocês quiserem aprender como desenhar a boca aberta, entre a aberta, deixem aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo, então, né, um dos próximos tutoriais pode ser esse. Mas a gente vai fazer se vocês curtirem, estiverem gostando e deixarem aqui nos comentários pra gente saber o que a gente pode fazer em seguida. E uma coisa que eu acho muito legal a gente pensar é que aprender a desenhar não é sobre dom, né, é sobre técnica, estudo. Então, se você não tá conseguindo desenhar logo de cara, assim como eu também não conseguia, o que você faz? Começa de novo, estuda mais uma vez, até aprimorar a sua técnica e depois você começa, então, a encontrar o seu estilo. É uma dica que eu dou. E é isso, pessoal, a gente aqui do estúdio, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo, viu? Até mais!